Em São Carlos, a Unidade Básica de Saúde da Vila Isabel teve a fiação elétrica furtada pela segunda vez em menos de 15 dias. A guarda municipal foi acionada e flagrou um homem de 39 anos praticando o crime. Muitos usuários foram até a unidade durante o dia buscar atendimento, mas deram de cara com as portas fechadas. A gente depende disso aí, infelizmente, a turma, os vandalismos, o furto aí prejudica todo mundo. Eu preciso daqui, o amanhamento está aqui, então por causa disso eu não posso ser atendido, por causa do furto. Eu não sabia, não tinha tido essa informação antes, a gente vai tentar se programar para vir outro dia. A unidade deve voltar a funcionar normalmente na segunda-feira.